No envelhecimento do paciente, o arco zigomático, que é essa parte aqui do osso, da pré-maxila e do zigomático, ele começa a perder altura. Isto aqui que eu estou pintando começa a ficar mais fino. Por isso é tão importante na estruturação facial de um paciente mais envelhecido que a gente devolva num preenchimento bem profundo essa estrutura óssea do paciente. É como se com ácido hialurônico, com uma capacidade de lifting maior, você fizesse lá coladinho ao osso, um osso novo, só que feito de ácido hialurônico. Desta maneira você consegue um lifting facial, uma reestruturação no rosto do paciente. Se você trabalha ou tem interesse de trabalhar com harmonização facial e toxina botulínica, eu quero te convidar para assistir as minhas aulas gratuitas sobre harmonização facial, que eu faço todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, no meu canal do YouTube. Você vai participar do meu quadro que chama Harmonizando, no qual eu faço vários procedimentos de harmonização facial ao vivo com pacientes reais aqui no meu consultório. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre HOF, sobre toxina botulínica, sobre preenchedores, para ter sucesso na sua carreira como harmonizadora. Todo o conteúdo é 100% prático e eu vou explicando tudo o que eu vou fazendo ali ao vivo para você. E você também pode tirar suas dúvidas diretamente comigo ali pelo chat do YouTube. Super legal, né? Se isso te interessa, clique no link da descrição aqui embaixo e faça o seu cadastro gratuito para assistir as aulas ao vivo comigo toda quarta. Os conteúdos são gratuitos somente para quem assistiu ao vivo comigo, né? Então clique aqui no link agora mesmo para garantir a sua vaga e não ficar de fora. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beijo! Tchau!